Luz Barone, o furacão da seresta Muitíssimo esplendor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a lua irosa A história dolorosa deste amor Lua, manda a tua luz brateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta, está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual dilúvio de falena Andam pontas ao luar Todo astral ficou silente Para escutar O teu nome traz e deixas As dolorosas queixas ao luar Lua, manda a tua luz brateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta, está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Legenda por Sônia Ruberti